Olá meus leitores lindos, aqui é a Esté, sim é a Esté, eu estou viva Eu recebi algumas mensagens de vocês perguntando se estava tudo bem comigo Aliás, muito obrigada pelo carinho, eu não esperava, achei que ninguém ia sentir minha falta Eu estava trabalhando que nem louca e falei, nossa, ninguém nem vai sentir falta do canal Mas não, vocês sentiram falta, obrigado Algumas pessoas vieram me procurar pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim Perguntando se estava tudo bem, porque eu parei de gravar Sim gente, está tudo bem, só que eu estou trabalhando muito, eu entrei num trabalho novo Eu estou gostando muito, eu estou bem feliz na verdade Só que é um trabalho bem puxado, então eu acabei ficando meio que sem tempo para gravar Inclusive hoje eu estou testando um formato novo, que é o formato Estou gravando sem microfone, não vou editar este vídeo Acabei de sair do banho, estou sem maquiagem, estou com essa cara de bagunçada Porque para ser sincera para vocês, às vezes dá muito trabalho gravar vídeo Às vezes não, dá muito trabalho gravar vídeo E várias vezes eu ficava tipo Eu vou gravar, mas aí eu vou me maquiar, vou ter que arrumar a luz no meu quarto Vou ter que dar uma arrumada no cenário, vou montar o tripé, isso aqui e tal E aí eu estava muito cansada e isso ia ficando E gravar é tipo ir para a academia, se você para, você perde o jeito E você perde a vontade e para voltar é foda Então eu não consigo dizer isso de outra forma para vocês Então estou testando esse formato, se der certo para mim eu vou provavelmente gravar mais Porque aí, enfim, eu chego em casa, monto a câmera e começo a falar com vocês A parte mais trabalhosa normalmente é editar Então é assim que eu vou fazer e vamos ver se dá certo Hoje eu vou falar para vocês de um vídeo que eu fiquei devendo Do último vídeo que eu postei Que eu falei que eu ia falar sobre essa série Que é a série The Elements da Brittany C. Cherry Eu não lembro o nome em português, mas deve ser Elementos É que eu li todos os livros em inglês São quatro livros, um é ar, fogo, água e terra Existem dois em português, que é o ar que ele respira e a chama entre nós O fogo entre nós, alguma coisa assim na tradução Eu li os quatro em inglês pelo Kindle Limited E foi uma leitura muito gostosa e foi muito rápida Então eu queria indicar esses livros para vocês Principalmente para quem está aprendendo a ler inglês Quem quer melhorar o vocabulário e tal É um Infanto Juvenil muito rápido, muito fácil de você ler Mentira, não é Infanto Juvenil, é Young Adult Ele já tem uma pegada meio que a algumas cenas sensuais Então não é para tão novinho assim não E eu gostei muito e por isso que eu queria indicar para vocês Então ele está disponível no Kindle Limited Os livros são The Air, The Rebrief, The Air, The Rebriefs, é isso? Eu acho que não É, não está certo The Air, Rebriefs, quase lá né Eu coloquei um that aí e não existia The Fire Between High and Low Que aí é a tradução do A Chama Entre Nós Porque High and Low é os apelidos dos personagens do livro The Silent Waters e The Gravity of Us Os quatro livros são bem legais, eu gostei No Kindle ele tem um negócio que chama Construção de Vocabulário Aprendi várias palavras novas que eu não sabia Eu fiz, para quem não sabe e não viu outros vídeos Eu fiz bastante tempo de inglês, já fui para fora Mas gente, é muito difícil manter o seu nível de inglês Eu acho que de qualquer língua na verdade E falar é super difícil, eu mal falo inglês Então eu esqueci muita coisa E uma forma de manter com que eu lembre do que eu estudei É ler, assim, funciona para português e funciona para inglês Então lendo isso me ajuda a manter ali meu nível de inglês Pelo menos mais do que o básico ali Para alguém que já fez avançado e que esqueceu muita coisa Então em cada livro, toda série é assim A gente tem um casal principal Que está ali vivendo um drama É um romance, mas é um romance dramático, né Tem todo aquele negócio, né, puxado do drama No primeiro a gente tem um personagem que é muito marcado pelos traumas Ele perdeu pessoas que ele amava muito E ele é marcado por essa dor de ter perdido essas pessoas No segundo a gente tem o Logan Que é um personagem que sofre com a família dele Ele é uma pessoa que cresceu numa família muito conturbada E aí ele acaba se apaixonando pela melhor amiga dele Os dois se apaixonam Só que é uma situação muito complicada Porque ele tem uma base ruim, né, de família E quem tem problemas familiares sabe que isso acaba definindo Muito das fases da nossa vida Então isso acontece com o Logan Em The Silent Waters Que não tem ainda tradução para português A gente tem até que meio um autorrelato da autora Ela fala isso no final A personagem principal sofre por um trauma Quando ela tem 10 anos E ela para de falar Ela perde a capacidade de falar Não por cordas vocais nem nada Mas ela passa por um trauma tão grande Que ela não consegue falar E aí a Brittany fala nas notas finais do livro Que ela se vê um pouco nisso Porque ela era muito tímida E ela não tinha uma convivência legal Porque ela era tão tímida Que era como se ela não tivesse voz Então que ela se inspirou um pouco na própria vida Para fazer esse livro E o último A gente tem o Gran Que eu acho que dos 4 livros Foi o livro que eu mais marquei citações Que foi, assim, o livro que tinha muitos trechos marcantes Inclusive um deles eu acho que eu vou acabar transformando Em uma tatuagem Depois em algum momento eu conto para vocês qual é E o Gran é um personagem muito duro Ele é muito descrente da vida, de tudo Também tem uma relação ruim com o pai Só que ele é assim Ele é uma pessoa dura Ele é descrente de tudo E no outro lado a gente tem uma personagem Que é muito otimista Em relação a tudo A vida E ela quer cuidar de todo mundo E aí mostra um pouco de como Os dois são ruins, sabe Ela é muito otimista Ele é muito realista Não sei se pessimista Mas ele é muito realista E aí o choque do mundo dos dois E como eles podem aprender um com o outro Porque nem tudo é 8,80 Então, no geral, foram livros que eu li em dois dias Eu acho E olha que eu estava com a vida bem complicada E ainda assim eu queria ficar em casa lendo, sabe Eu levava o Kindle comigo em transporte público Que é uma coisa que normalmente eu não faço Porque eu tenho um pouco de medo do meu Kindle Eu sou muito apegada ao meu Kindle mesmo E eu já fiz aqui um vídeo, se você ainda não viu Que é por motivos para você ter um Kindle Porque, gente, realmente O Kindle é um negócio que muda a nossa vida Até algumas pessoas comentaram nesse vídeo Que a decisão de ter comprado o Kindle mudou para elas A experiência de leitura Eu sempre tive essa coisa do livro físico Ainda tem, como vocês podem ver aqui atrás E nos Bookshop Tours que eu faço Eu tenho bastante livro físico Mas a experiência de lendo o Kindle é muito gostosa É muito legal, assim E eu acho que você pode gostar das duas experiências, sabe O pessoal acha que ou você gosta de uma coisa ou de outra Mas, enfim, já me estendi muito nesse vídeo Acho que faz um tempo que eu não faço vídeo Eu nunca soube ser muito sucinta, né Acho que não é ainda agora que eu vou aprender Me falem se incomoda vocês Esse estilo de vídeo Onde não tem cortes Então eu estou falando mais do que o normal Porque normalmente eu corto algumas coisas Que eu acho que eu estou falando demais Então esse vídeo eu gravei e estou subindo Então vai ser assim Me fala o que vocês acham Se é válido para eu voltar a gravar Se tem algum livro que vocês estão querendo saber sobre Eu continuo postando no Instagram As minhas leituras No Stories Ou mesmo nas fotos Então se vocês estiverem curiosos sobre alguma leitura Me falem aqui nos comentários Estou aceitando sugestões de vídeos Porque também é difícil pensar em vídeo Para gravar E é isso Sinto muito por ter sumido Não quer dizer que eu não ame vocês Eu sinto muita falta de escrever para o blog O blog é a minha maior terapia Tanto escrever para o blog Como gravar São coisas que eu gosto muito de fazer Mas que realmente no dia a dia acabou ficando Eu tenho uma carreira Além de ter essas coisas E é uma carreira que eu gosto Então eu estou tentando dar um balanceado Estou com um projeto de uma autora Muito especial para mim Que eu ainda não estou conseguindo tocar Assim que eu lançar esse site Vocês serão os primeiros a saberem Eu vou colocar aqui para vocês saberem E é isso Não percam a fé em mim Eu apareço de vez em quando Espero aparecer mais vezes No intervalo menor de tempo Um beijo E até o próximo vídeo